Exclusivo. Léo Dias flagra Neymar e Bruna Marquezine na mansão de Mangaratiba. Uma avalanche de revelações bombásticas acaba de abalar as estruturas das redes sociais e da vida dos fãs de Brumar. O jornalista Léo Dias acabou de divulgar uma bomba de notícia. Ele não apenas flagrou, mas também revelou imagens exclusivas de Neymar e Bruna Marquezine juntos na enorme mansão de Mangaratiba. Isso mesmo. O casal mais comentado do momento foi flagrado no ato e as possíveis imagens estão incendiando a internet. As fotos divulgadas supostamente por Léo Dias mostram momentos íntimos entre os dois, deixando os fãs em êxtase e gerando debates acalorados sobre o futuro do relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine. E o que é ainda mais surpreendente é que há rumores de que a ex-noiva de Neymar, Bruna Biancardi, possa ser a fonte dessas informações explosivas. E não para por aí. Dizem até que a influenciadora teria contratado um detetive para investigar esse escândalo. A internet simplesmente não está aguentando a pressão e as imagens se espalharam em segundos, causando um verdadeiro alvoroço e inundando as mídias sociais como um tsunami, pressionando Neymar e Bruna Marquezine a se pronunciarem sobre o assunto. E se você pensa que já viu de tudo, pense novamente. Supostamente, fontes vazaram que Neymar e Bruna Marquezine teriam planejado esse encontro há semanas, mantendo tudo em total sigilo para evitar os olhares curiosos da imprensa. Mas, como sempre, Léo Dias conseguiu quebrar esse sigilo e expor todos os segredos deste romance de tirar o fôlego. Então, segura aí na cadeira e não pisca, porque você não vai querer perder nenhum detalhe desse babado. Léo Dias acaba de abrir a caixa de Pandora e a verdade está prestes a vir à tona. A influenciadora Bruna Biancardi causou alvoroço ao ser flagrada na luxuosa mansão do jogador Neymar Júnior em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Mas o babado não para por aí. Ela não estava sozinha. Acompanhada da pequena Mave, de apenas cinco meses, mãe e filha curtiram um dia ensolarado na piscina do crack, rodeadas pelos parças e amigos do jogador. E quem registrou esse momento digno de capa de revista? Nada menos que Léo Vendito, padrinho da fofíssima Mave. A cena foi compartilhada para todo o Brasil e a internet foi a loucura. Mas o que mais chamou a atenção dos internautas foi a possível reconciliação entre Bruna e Neymar. Os comentários fervilharam. Uma internauta ousou dizer, eles estão juntos, sim. Só estão mantendo o segredo dessa vez. E não parou por aí. Outra afirmou, a descrição está valendo ouro. Melhor assim para evitar as fofocas. Mas, vamos relembrar os altos e baixos desse romance de novela? Desde a gravidez de Mave, Bruna e Neymar foram alvo de polêmicas e escândalos. Traições vieram à tona. Pedidos de desculpas foram feitos publicamente. E até uma suposta outra gravidez surgiu na história, com a modelo Amanda Kimberley. Ufa! Depois de um período turbulento, alguns fãs do casal Brunei torcem para que eles se acertem novamente. Me conta aqui embaixo se você torce pela volta de Neymar e Bruna Biancardi ou se prefere que ele volte com a Marquezine porque eu tenho mais um babado quente para contar. Pois é, amiga, o colunista Léo Dias acaba de soltar uma bomba daquelas. Ele não só conseguiu flagrar, como também revelou imagens exclusivas de Neymar e Bruna Marquezine juntos na mega mansão de Mangaratiba. Isso mesmo. O casal mais falado do momento foi pego no ato e as supostas imagens estão pegando fogo na internet. As fotos supostamente divulgadas pelo colunista Léo Dias mostram momentos íntimos entre os dois pombinhos, deixando os fãs enlouquecidos e gerando debates acalorados sobre o futuro do relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine. E o que é ainda mais chocante, amiga, é que rumores sugerem que a ex-noiva de Neymar, Bruna Biancardi, pode ser a fonte dessas informações explosivas. E não para por aí. Dizem que até detetive a influenciadora teria contratado para desvendar esse mistério escandaloso. A web simplesmente não está aguentando a pressão e as imagens viralizaram em questão de segundos, causando uma verdadeira enxurrada e caindo nas mídias sociais como uma avalanche, pressionando Neymar e Bruna Marquezine a se manifestarem sobre o assunto. E se você acha que já viu de tudo, segura essa. Supostas fontes vazaram que Neymar e Bruna Marquezine teriam planejado esse reencontro há semanas, mantendo tudo em absoluto sigilo para evitar os olhares curiosos da imprensa. Mas, como sempre, Léo Dias conseguiu furar essa bolha e jogar tudo no ventilador, revelando os segredos desse romance de tirar o fôlego. No momento do flagra, os dois estavam curtindo um momento a sós, longe dos holofotes, relembrando os velhos tempos e reatando os laços de uma história que parecia ter chegado ao fim. As fotos capturaram sorrisos, abraços e olhares cúmplices, mostrando que a chama do amor entre eles ainda está acesa. E agora, amiga, o que será que vai acontecer? Será que esse reencontro vai dar o que falar nos próximos dias? Uma coisa é certa, a internet está fervendo com esse babado que incendiou o parquinho das fofocas das celebridades. O romance entre Neymar e Bruna Marquezine ainda reserva muitas reviravoltas. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe desse verdadeiro furacão de emoções que é a vida do casal Brumar. Até o momento, nenhum dos envolvidos confirmaram esses boatos divulgados por internautas nas mídias sociais. Vamos aguardar mais detalhes e traremos tudo em primeira mão aqui pra você.